Tamo no passeio shopping e a gente vai fazer um encontrinho aqui hoje, tá ligado? Tamo indo pra administração, tem uma galerinha que já chegou a gente Nossa, só filmei agora, parei de filmar ontem na festa, tô filmando só agora com vocês Olha aqui, nossa fotinho, olha, não é Manuela? Passeio shopping, muito bacana Desafio Hand Spinner Lá vem ela falar, não pode me ver ligar a câmera que vem falar Vamos lá Tá tudo arrepiado Já falei, não é pra eu ficar gritando, senão eu vou ficar filmando pra você ficar melhor e filmar a galera Não manda É, porque aí você interage com o vlog, aí você não fica nervosa Porque meu tio tem uma mania de que quando a gente vai entrar no lugar, ele fica gritando pra... Ai, eu fico sem graça, o que que eu faço? Que desgraça E agora a criançada receba eles Oi gente Oi gente Oi gente Oi Oi Já começamos a atender aqui o pessoal Já estamos mais ou menos uma meia hora aqui E agora ela pediu pra aparecer no canal, então tá aparecendo E vocês sabem que quando a gente vai entrar no comprinho, quem pede pra aparecer no vlog sempre aparece Sempre aparece Pergunta pra gente Pergunta pra gente se a gente tá fazendo o vlog, porque todo mundo que pede aparece no vlog A gente nunca falou isso Então já divulga o seu canal aí também Gente, o nome do meu canal é Mundo da Diversão da Maria, então se inscrevam lá Mundo da Diversão da Maria, tá salvado aqui ó Obrigado pelo carinho, ela já veio três vezes ver a gente, foi na baladinha né Foi no encontro do outro shopping E já veio aqui também, então mais do que merecido E ela chegou aqui, eu reconheço e vou chegar É, a gente sempre reconhece vocês Então é isso, segue o vídeo Agora nós estamos aqui com mais Bia Não, o nome de vocês Bia Isa Que querem divulgar o canal né, então divulguem o seu canal Bia e Ação Oficial Bias em Ação Bia Isa e Ação Bia Isa e Ação Oficial Bia Isa e Ação Oficial Bia Isa e Ação Oficial Então tá mandado aí um beijo Quer mandar um beijo mais pra alguém que assiste É sua irmã Aí ó, tá mandando um beijo pra irmã Por que a irmã não veio? Por que a irmã não veio? Por que a irmã não veio? Ah tá Ficou dormindo né Tá muito cedo né Então um beijo gente Pega o vídeo Ok, mais uma aqui O que nós temos? Diário de Ana Clara Diário de Ana Clara Então um beijo aí, tá mandado também Yes Agora nós estamos com a? Mari Ou então Tá aqui aparecendo no canal também Yeah Ninguém vai tentar por você Seja pintor, cantor, médico ou eletricista É sempre uma emoção Vibrar por uma conquista Uma conquista que é só sua Não é demais ninguém Se eu conseguir eu tô aqui Tu vai conseguir também Mas tu tem que tentar Não esperar cair do céu Tirar as ideias da cabeça e botar no papel Saber ver os teus erros e tenta melhorar Não esquecendo das raízes que tentaram te ajudar Humildade, vontade, riqueza no pensamento Juntando tudo isso e somando teu talento Aí já era meu amigo Ninguém te segura mais Vai curtir esse mundão E mostrar que tu é capaz E quando tu conseguir Os fracos vão te aplaudir Aqueles mesmos fracos que no início eu te disse Eles vão ficar bolado contigo porque tu brilha Mas nunca te ajudaram no começo da sua trilha Força, fé, foco e paciência Se apega em algo, seja qual for a tua crença O importante é tentar Sabe por quê? Porque se tu não tentar Ninguém vai tentar por você Pera, evento finalizado Estamos aqui com uma super fã do VDC Que já até contou várias coisas do episódio passado aí Do Masterche A mãe é mais fã ainda Por favor, mostra Dona Lúcia E a filha E ela é apaixonada pelo Kiko Então manda um beijo pro Kiko aí Kiko, eu te amo Kiko Vaini É fã mesmo gente Ela falou várias paradas aqui do vídeo E a filha tá aprendizado dela daqui a 3 anos, 18 anos mais 3 anos Ela fez um Covid 3 anos antes Vai ter, vai ter, vai ter Vai ter nosso filho até Ela vai chegar em casa e vai pensar roupa já Faz daqui a 3 anos Vai tá até grávida do segundo já Verdade Gostou do ano? Adorei viver Adorei Agora fala aqui no vídeo Fala aqui no vídeo que eu sou mais magra pessoalmente Olha, ele é magrinho Aqui ó Tudo bem que eu tô encolhendo agora hein Com certeza gente Não tem nada a ver com o vídeo Também no vídeo passado eu botei mó passando em fora Foi um problema Magrinho de novo Não, mas vou te falar Sabe aquele, o ator, o Marcos Magiella Que ele fala Viado Que ele fez o seriado da Multishow A gente foi fazer um evento com ele Ele tava lá E ele magria pessoalmente Na televisão Não agordou A televisão engorda gente Tá O celular engorda E ó, no bracinho magrelo Só tem um pouquinho aqui de papo Magre A mamagrela também é demais aqui Como é que fica feia aqui? Tá vendo? E ela fala é mesmo, tá vendo? Não, eu só Eu já tiro o corpo dela, tá gente? Eu já tiro Ó, então Lúcia Obrigado pelo carinho Viu? Ó, marido da Lúcia aqui ó Continua essa pessoa assim Obrigado, obrigado É A gente não é simples aqui? É A gente é simples né? Qual o nome do seu marido? Qual o nome do seu marido? Moisés Moisés Tem que lavar a louça Moisés Lavar a louça lá Mas obrigado Sua família é muito simpática Moisés Agora sim Um beijo E agora eu não concordei com você Era pra eu ter te respondido Que la, magreza? Eu tô entendendo agora Agora que eu parei pra assassinar Eu concordei com você Eu Ai Gente, vamos continuar dando atenção aqui pro pessoal Já foi quase todo mundo embora Só sobraram aqui O lado da alegria Então é isso, segue o vídeo A pessoa É Quando a pessoa A pessoa tá se sentindo prefeito da cidade Ó Foto em tudo que é lugar Tem foto em tudo que é lugar do shopping da gente Aqui O que? Nós somos rolezeiras Já vi esse vídeo? Já vi esse vídeo Nós somos rolezeiras Deixa eu guardar Porque aqui é É Brasil Isso é o que acontece quando um homem vai pro shopping com três mulheres E para em frente uma loja de sapatos Nossa, tô aqui mofando mulher Tô aqui mofando em frente a loja Arrumei esse banco aqui Até deitei no banco já A gente saiu do shopping Que foi o encontro O shopping que foi o encontro foi o passeio shopping Agora a gente veio aqui no parque shopping Estamos aqui no parque shopping A Manuela tava caçando um tênis Mas nem achou o tênis Agora elas entraram aqui na sonha dos pés Pra ver sapato Paola, Vênus, a Ju E a Manu E eu tô aqui mofando No banco da frente Esperando as duas saírem Eu tava sentado Mas depois de horas sentado Eu resolvi deitar Não tem aquele bagulho quando você fala que Ah, tá cansado? Espera sentado No meu caso eu já tô deitado Moleque, tá doido Nossa, daqui a pouco eu vou segurar isso aqui E falar que eu não posso ficar deitado Agora as meninas todas vão na roda gigante Você é louco Ah, não Essa aí eu iria de boa Eu que não quero ir pra não gastar dinheiro Tô falando sério Essa aí é tranquila, pô Eu que não quero ir nem nem por medo não, pô Olha o lezeiro Mas eu não quero ir porque Pô, gastar dinheiro O Fernando e minha mãe te zoando O Fernando e minha mãe te zoando Tem um cofre É uma palhaçada Posso nem abaixar pra tirar foto mais Aí as meninas vão aqui na roda gigante Aqui do... Do parque shopping E eu vou ficar aqui só do lado de fora Mas elas tão me zoando que eu tô com medo de ir Não, pô, 15 conto Vou gastar 15 reais pra ir na roda gigante Muito caro Na verdade é 30 Meia que é 15 Mas eu não quero ir não Ficar aqui de boa Eu fui lá pra brincar com elas e tal Mas eu... Tô bem aqui embaixo Tô bem aqui embaixo Não estou com medo Claro que não Sacanagem Se... Ela... Ela é de... Ela é de vidro É tranquilo Não é aquelas de gaiola Aquelas de gaiola que são ruins Mas essa é até que bonitinha Tá aqui no... No... No parque shopping Ó, a gente tá aqui no parque shopping Parque shopping Eu não aguento mais girar esse spinner Mas enquanto ninguém tira isso da minha mão Vou ficar girando que isso vicia Daqui a pouco a gente vai pra casa Caraca, quase que eu caí aqui no bagulho Fonsi Tô igual Oh, oh, oh no Oh, oh, oh no Oh, 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 oh Hey, tere, 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 tere